É, só com você, só com você Eu quero o seu amor, pois sem ele eu não vivo Sem tua presença, eu me sinto em um deserto perdido Claudiane Santana, eu sempre te amarei Mesmo após a morte, contigo eu estarei Meu coração te escolheu pra ser minha mulher Inexplicavelmente somos aliança e fé Lembro das tardes que passei sempre ao teu lado Porém brigas a toas provocadas ou recalcadas Quantas vezes choramos e o nosso amor passando mal Brigas e ciúmes é um tiro fatal Nossas idas de voltas é nossa companheira Quando te vejo o meu céu fica cheio de estrelas Quando olho pra trás o caminho que fizemos Se você está longe tá presente em pensamentos Deus me enviou a terra pra fazer uma missão Missão de um guerreiro conquistar seu coração Vários falam mal de nós, outros falam que casal lindo Através do funk eu falo o que tô sentindo Você me completou, iluminou minha vida Não tem explicação, abriu a porta pra uma saída Eu quero o seu amor Pois sem ele eu não vivo Sem tua presença eu me sinto em um deserto perdido Claudiane Santana Eu sempre te amarei Mesmo após a morte contigo eu estarei Meu coração te escolheu pra ser minha mulher Inexplicavelmente somos aliança e fé Lembro das tardes que passei sempre ao teu lado Porém brigas a toas provocados Por recalcados quantas vezes choramos E o nosso amor passando mal Brigas e ciúmes é um tiro fatal Nossas idas de voltas é nossa companheira Quando te vejo o meu céu fica cheio de estrelas Quando olho pra trás, o caminho que fizemos Se você está longe, tá presente em pensamentos Deus me enviou a terra pra fazer uma missão Missão de um guerreiro conquistar seu coração Vários falam mal de nós, outros falam que casal lindo Através do funk eu falo o que tô sentindo Você me completou, iluminou minha vida Não tem explicação, abriu a porta pra uma saída A trácia de esfora A trácia de esfora A trácia de esfora Pan, não tem explica A trácia de esfora